O mundo parou para a humanidade notar que não existe homem algum com poder de desafiar o que somente Deus tem o domínio. Hoje eu trouxe essa bolsa linda, estou apaixonada por ela, gente. Os materiais que eu vou usar nela, eu vou deixar na descrição, tá bom? Façam aí, vocês vão amar. Então, vamos lá? Olha, a gente segura aqui, ó, pega aqui por baixo, gira, só isso, segura aqui, puxamos. Aí, seguimos. Vamos fazer 28 pontos, contando com esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... 28, né? A gente retorna aqui, ó, não nessa. Na segunda aqui, a gente faz um ponto baixo e seguimos fazendo pontos baixos dentro de cada correntinha. Então, eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos e no final da carreira eu volto para a gente subir a próxima carreira. Terminamos aqui, vamos fazer uma correntinha e vamos girar para a esquerda. Aqui, a gente vai entrar aqui, ó, aqui. Fazemos correntinha, um ponto baixo e seguimos fazendo pontos baixos novamente. Serão três carreiras de ponto baixo, tá, gente? Chegamos aqui novamente, no final dessa carreira, olha, a gente vai fazer esse último ponto aqui, tá, ó. Fazemos o último ponto, fazemos uma correntinha, giramos aqui para a esquerda, pegamos aqui, ó, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, fazemos um ponto baixo e seguimos novamente fazendo pontos baixos. Como eu disse, três carreiras. Chegamos no final da nossa terceira carreira, vamos fazer mais uma aqui. E aqui, o nosso último, ó, bem aqui. Nessa correntinha aqui, tá? Fazemos o último. Subimos com uma correntinha, giramos, agora nós vamos começar o nosso ponto pipoca, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, nós entramos aqui mesmo, nessa correntinha, fazemos um ponto baixo. No próximo, a gente vai, olha, no próximo, bem aqui, eu gosto de mostrar com a agulha. Aqui seria outro ponto, mas a gente vai pegar ele aqui embaixo, ó. Bem em linha reta, tá vendo? Linha reta. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, aqui. Mas antes, a gente vai dar uma laçada, aí sim, a gente entra aqui, laça, puxa, laça e puxa. Três vezes. Aí, ficamos assim, ó. Aqui vocês arrumam, tá? Pra ficar igualzinho. Aí, soltamos todos. Vamos lá, de novo? Aqui fazemos ponto baixo, outro ponto baixo. E aqui, na próxima, do mesmo jeito. Ao invés de fazer aqui, a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Laça. Entramos aqui, puxamos, laçamos, puxamos, laçamos, puxamos. Tudo no mesmo buraco, tá? Consertamos aqui, puxamos, soltamos. Então, vamos lá, de novo. Fazemos embaixo da correntinha, fazemos um ponto. Embaixo da outra correntinha, fazemos um ponto. Dois pontos baixos. Na próxima correntinha, a gente desce, laça aqui e pega aqui nesse buraco aqui embaixo. Bem em linha reta, tá, gente? Não tem como errar esse buraco aí, não. Opa! Aí, aqui, a gente vai laçar de novo. Laça de novo. Três vezes. Conserta aqui, ó, puxando a agulha aqui, vocês colocam eles iguais. Laçamos e soltamos os três. Vocês tenham cuidado na hora de soltar, porque pode escapulir um ponto, aí tem que refazer o ponto. Então, vamos de novo. Um ponto baixo, outro ponto baixo. No próximo, a gente vai pegar aqui embaixo. Laçamos e colocamos aqui. Puxamos, laçamos, puxamos, laçamos, puxamos. Consertou. Laçamos e soltamos todos. A gente encontra no final pra subir a carreira, tá? Estamos chegando aqui no final da nossa carreira. Fizemos dois pontos baixos aqui. Laçamos. Pegamos aqui. Puxamos, laçamos, puxamos, laçamos, puxamos. Laçamos. Consertou, laçou e soltou todos eles. Certo? Aqui, a gente vai fazer mais um ponto baixo na última correntinha. Fazemos uma correntinha e giramos. Agora, a gente vai fazer só pontos baixos. Começando aqui, ó. Aí, seguimos fazendo pontos baixos, tá bom? A hora que eu terminar essa carreira aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, sempre pegando por baixo da correntinha, tá, gente? Sempre por baixo da correntinha. Fazemos um ponto. Aqui, ó. Bem nesse aqui, a gente faz o último ponto. Fazemos uma correntinha e giramos. Agora, nós vamos fazer novamente os pontos pipoca. Fazemos um ponto aqui dentro. Sempre aqui, tá, gente? Sempre vocês vão pegar aqui, ó. Sempre aqui. Fazemos um ponto aqui. No próximo, a gente vai pegar embaixo, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Laçamos. De novo. Laçamos. De novo. Três. Soltamos os três. Opa. Fazemos o ponto. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. No próximo, laçamos e vamos pegar embaixo. Ó. Laçamos. Laçamos. Soltamos os três. Vamos lá. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. No próximo, a gente desce e pega aqui embaixo. Desculpa, gente. Vamos laçar primeiro. Aí que a gente vai pegar embaixo aqui, ó. Laçamos. Esse aqui, nessa carreira, já fica mais fácil de ver o ponto embaixo. Laçamos. Laçamos. Arruma ele aqui na agulha, pra ficar bem certinho. Soltamos. Vamos de novo. Dois pontos baixos, cada um embaixo da correntinha. Assim. Aqui a gente laça. Ao invés de fazer aqui, a gente faz embaixo dele, ó. Que vem aqui. Laçamos de novo. Puxamos. Laçamos de novo. Puxamos. Soltamos. Então, nós vamos fazer dessa forma. Não tem mais segredo, né, gente? Porque a partir desse aqui, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. E na próxima, a gente já vem com os pontos baixos com pipoca. Dois baixos e uma pipoca. Dois baixos e uma pipoca. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês voltem o vídeo. Vão entender melhor. Então, eu queria pedir pra vocês que se vocês estiverem mesmo querendo fazer a bolsa, eu peço a vocês que assistam o vídeo todo primeiro. É porque muita coisa, gente, a gente esquece de falar. E, às vezes, fala no meio do vídeo. Entendeu? Então, até porque também fica mais fácil quando você assiste o vídeo todo. Quando você volta o vídeo pra começar, você já tá enterada, você vai ter mais facilidade. Então, o conselho que eu dou, assista todo o vídeo primeiro. Depois, vocês começam a fazer a bolsa. Então, é isso. Eu vou continuar aqui com a minha. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou fazer. Mas eu volto pra dizer pra vocês quantas carreiras. Pra gente medir o tamanho. Porque cada linha é um tanto de carreira, né? Então, no final, quando eu achar que já tá um tamanho bom, eu volto pra dizer pra vocês quantas carreiras eu fiz. Tá bom? Então, é isso. E vou aproveitar pra pedir pra vocês curtirem. Não custa nada pra vocês. Pra mim, vale muito, tá? Me incentiva. Melhora o meu canal. E me inspira a trazer sempre mais coisas bonitas, novidades. Tá bom? Eu vou fazer mais um pouco aqui, de perto, pra vocês verem. Porque eu tô com medo de não ter ficado bem claro, tá? Eu vou fazer mais um pouco aqui. Olha. A gente terminou de fazer o ponto pipoca. Embaixo da próxima correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Debaixo da próxima correntinha, a gente vai fazer outro ponto baixo. Embaixo da próxima correntinha, a gente não vai. A gente vai descer mais e pegar nesse próximo aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui seria a próxima, né? Mas a gente vai pegar embaixo dela. A gente vai laçar. Vem aqui. Laça de novo. Sempre pegando no mesmo lugar. Os três pontos, tá? Ó, fica assim. Assim. Aí, vocês laçam e soltam. No próximo, também faz o mesmo jeito, tá? Um ponto baixo, na outra correntinha, ponto baixo. Eu acho que agora deu pra pegar, né, gente? Então, é isso. Se ficar alguma dúvida também, vocês põem lá nos comentários que, às vezes, no máximo, eu demoro um dia pra responder. Mas, eu tento responder no mesmo dia, tá? Então, agora eu vou mesmo dar uma parada por aqui com vocês e volto quando eu já estiver terminando essa parte da bolsa, tá? Pessoal, chegamos ao final aqui das carreiras de ponto pipoca. Fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, pipoca, tá? Aí, fizemos uma carreira de pontos baixos. Agora, vamos cortar aqui. E vamos queimar. Pra não ter que atrapalhar. Vamos atrapalhar aqui, né? Então, vamos lá. Nós fizemos aqui, um, dois, onze, né? Nós fizemos onze pipoca, certo? E aqui, com a outra linha, nós fizemos dez carreiras de pontos baixos. Nós vamos fazer agora do outro lado. Igual desse lado aqui. Eu fiz esse lado aqui primeiro, porque é igual o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, nós vamos começar aqui. Olha. Aqui, a gente puxou, agora faz uma correntinha e no mesmo buraco aqui, a gente levanta um ponto baixo. Agora, a gente segue fazendo pontos baixos por toda a extensão. E segurando essa ponta aqui atrás, né? Nós vamos chegar, nós vamos fazer essa carreira aqui, no final eu volto pra gente virar. Chegamos aqui no final da carreira, vamos fazer uma correntinha. Vamos girar aqui. No mesmo buraco, aqui, ó. Aqui, na primeira correntinha, a gente faz um ponto baixo. E é assim, gente. Assim, a gente vai fazer dez carreiras, tá bom? Não vamos prolongar muito, porque não tem segredo, são pontos baixos. E a gente vai fazer dez carreiras. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Eu fechei esse lado daqui, esse lado, eu já fechei esse lado com a lateral e vamos... Agora, vamos fazer esse lado. Nós vamos fazer nove correntinhas, contando sempre com essa aqui, ó. Então, duas. Aí, eu peguei a... Então, vamos lá. Nós vamos fazer nove correntinhas, contando com essa aqui. Certo? Então, são três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos fazer mais uma pra gente virar. Então, na verdade, foram dez, né? Então, aqui, a gente vai voltar aqui, ó. Nessa. E vamos fazer pontos baixos. Esse aqui, a lateral dessa poça, não tem segredo. Ela é feita totalmente em pontos baixos, pegando sempre dentro. Na primeira... Na primeira carreira, a gente tá pegando dentro da correntinha, até porque não tem jeito de ser diferente. Ó, esse aqui é aquele primeiro, aquele primeiro nozinho que a gente começou, tá? Eu gosto de usar ele como ponto. Aí, a gente vai fazer uma correntinha. Chegamos aqui, a gente faz uma correntinha, gira pra esquerda, e vamos pegar bem aqui, ó. Ó, aqui dentro. Agora, por baixo das correntinhas. Agora, será sempre por baixo das correntinhas. A gente vai fazendo os pontos baixos. No final, a gente sempre vai fazer uma correntinha pra virar o trabalho. Eu vou chegar até o final aqui. Pra gente... Terminar essa carreira e recomeçar a outra pra ficar bem explicado pra vocês. Chegamos aqui, ó. A gente vai fazer um ponto aqui dentro, que é o último ponto da carreira. A gente faz uma correntinha, gira pra esquerda. E aqui, ó. Novamente, vou explicar pra vocês. Aqui, ó. Vou pegar bem aqui, ó. E é isso. Aí, nós vamos fazer 19 carreiras, tá bom? Chegamos aqui na décima oitava, né? Carreira. A gente agora vai girar sem fazer a correntinha. Aqui, a gente vai entrar aqui, como a gente sempre faz, né? No mesmo buraco aqui. E segurar, depois entrar no outro e puxar. Então, entramos aqui, puxamos, entramos aqui, puxamos. E soltamos os três. E aí, fazemos pontos normais, pontos baixos, né? Até o fim dessa carreira. Aqui, ó, faltam dois pontos, né? Faltam dois pontos. Aqui, a gente vai entrar, segurar. Vamos entrar nesse último aqui também. Ficamos com três, vamos soltar os três. Pra que que a gente fez isso? Pra dar essa arredondada aqui, tá? Aqui, a gente vai... Então, vamos cortar o fio. E vamos puxar essa linha aqui. E vamos arrematar aqui, aqui pra trás, tá? A gente vai puxar essa linha aqui. Pronto. Aqui já fica bem guardada, né? Vamos queimar. Pronto. Agora... Agora a gente vai emendar aqui o fio. Prontinho. Aqui, a gente vai fazer pontos baixos. Vamos dar uma volta. Olha. Aqui. Aqui. A gente vai dar essa volta completa fazendo esses pontos baixos. Olha, sempre pegando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. E depois aqui, ó. Aqui. Então, a gente vai continuar fazendo esses pontos aqui, baixos. E quando chegar aqui na ponta, eu volto. Chegando aqui na quina, né? Naquele redondo que nós fizemos. Nós vamos fazer dois pontos, tá? Dois pontos no mesmo lugar. Aí, a gente continua fazendo um ponto... Pra cada correntinha. Quando chegar desse lado, vocês façam a mesma coisa. Façam dois pontos aqui. Aí, continuam com os pontos baixos. Até aqui. Até aqui. Não precisa completar aqui, não. Chegam até aqui. Ó, eu vou ficar desse jeito aqui do outro lado também. Ó, eu vou ficar desse jeito aqui do outro lado também. Ok? Aqui, nós vamos puxar isso aqui pra trás. Vai ficar assim. Então, aqui vocês continuam. Aqui, vocês façam dois pontos. Continuam fazendo as correntinhas. Sempre pegando... Entenderam? É sempre aqui, debaixo desse morrinho. Debaixo aqui. Debaixo do morrinho. Debaixo aqui. Debaixo do morrinho. Debaixo aqui. Que vocês fazem os pontos, tá? Então, vocês vão dar essa volta. Chegando aqui, vocês fazem dois pontos. E continuam fazendo do mesmo jeito que eu demonstrei aqui pra vocês. Até aqui, tá bom? Aqui, vocês fazem o arremate. Pessoal, eu tive um probleminha com o meu vídeo, que algumas partes que eu filmei, não saiu. Então, eu vou explicar pra vocês. É coisa simples. Foi... Vou explicar aqui pra vocês. A parte que não saiu no vídeo, foi o seguinte. Quando eu terminei fazer o corpo da bolsa, eu fiz uma carreira completa... Dessa linha aqui, repulhudinha. Dessa barroca. De pontos baixos. Simplesmente isso. É o corpo da bolsa. Eu vim fazendo pontos baixos. Nas pontas. Nas quatro pontas, eu fiz dois pontos. Cada ponta, dois pontos. E segui fazendo pontos baixos por toda a extensão, nas laterais do corpo da bolsa. Antes de colocar essa lateral. Tá bom? Vocês vão me desculpando. E também, não saiu aqui a colocação das pedrarias. Eu tinha essas pedras aqui e, por coincidência, é a mesma cor, né? Essas aqui. Então, eu resolvi colocar aqui. A bolsa já tá muito bonita sem essas pedrarias. Se vocês estiverem aí, então vocês coloquem. Se não, não precisa. Quando eu vi que não tinha saído essa parte da aula, eu já tinha terminado a bolsa. Foi na hora de editar o vídeo que eu percebi. Então, aí eu voltei aqui pra explicar pra vocês. É coisa simples, né? Que é só fazer essa carreira em volta do corpo da bolsa antes de colocar essa lateral. No mais, tá tudo certo. Tá bom? Então, tá. Peço desculpas. Fiquei muito aborrecida com isso. Mas, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo aí nos comentários ou no meu e-mail. E eu estarei pronta a responder. Tá bom? Pessoal, a filmagem de quando eu comecei aqui não saiu. Mas, sem problema. Vocês vão começar a costurar aqui, dessa forma aqui, ó. Eu coloquei a agulha. E aqui, vocês vão... Vocês entram aqui e entram no de cá. Certo? Agora, aqui e aqui. Sempre assim, vocês vão dar essa volta completa dessa forma. Ó, aqui e aqui. É uma alça de lá e outra alça de cá. Aqui. Aqui, aqui e aqui, ó. Então, é assim que vocês vão costurar. Dá essa volta, tá? Às vezes, acontece de agarrar. Mas, vem. Aí, vamos reforçar aqui. A mesma coisa, quando vocês começarem aqui, faz um ponto bem reforçadinho, tá? Mas, como a gente vai fazer mais uma carreira aqui pra terminar, não se preocupe que vai ficar bem, bem firme aqui. Aí, vocês entram aqui. E pronto. Aqui, a gente vai fazer o arremate. Vamos cortar. Acho que cortei muito curto, era pra puxar primeiro o fio, mas vai dar. E aqui, vocês queimam. A gente vai colocar esse fecho, que é aquele de imã. Mas, pra isso, a gente vai usar alguma coisa assim, pra cortar. Vamos fazer dois círculos. E vamos cortar isso aqui, pra gente prender o nosso... O nosso fecho de imã. Ó. Nós vamos usar essa ferramenta. Se vocês não tiverem aí, vocês podem cortar com a ponta da tesoura, dois buracos aqui, ó. Pra gente... Eu vou botar até mais... Vou colocar ele mais fino. Um de cá e outro de cá. Ó. Pra gente colocar isso aqui, ó. Certo? Deixa eu marcar aqui. Pronto. É aqui. Depois, a gente vai fazer uns furos em volta. Porque vai ser onde a gente vai costurar. Podemos até diminuir aqui os furos. Pronto. Pronto. Aí, a gente vai colocar o nosso imã aqui. E aí, a gente vai colocar essa placa atrás. E vamos... E vamos fechar. Aperte bem com alicate. Ela vai ficar assim. É uma forma, ó. A gente depois vai costurar aqui. Então, a linha não vai aparecer aqui. Então, ela vai ficar firme aqui. Sem aparecer do outro lado. Isso, a gente vai fazer do mesmo jeito com esse aqui. Então, nós vamos marcar aqui o meio. Vocês podem contar os pontos, mas como essa linha é complicada pra contar ponto, vai no olhômetro mesmo, gente. Ó. Aí, a gente vai pôr outra aqui. E ver se tá batendo um com o outro, né? Ó. É isso aqui mesmo. Então, aqui a gente vai colocar... Colocar... Vocês vão dar um nó na ponta da agulha, da linha? A agulha não dá, né, gente? Pra ficar bem firme. Pronto. Vai ficar essa bolinha aqui, mas é pra segurar aqui. Opa. Aqui. A gente vai colocar bem aqui. E vamos passar aqui. Pra essa bola ficar bem debaixo. Eu acho que não vai ter jeito. Vai ter. Já deu. Eu acho que os buracos ficaram pequenos, gente. Mas vai dar pra costurar. Entra de novo. Pronto. Aí, aqui a gente vai entrar. Entramos aqui, agora a gente vai entrar aqui. Então, eu vou continuar aqui com o meu. Se der alguma dificuldade, vocês puxam com o alicate, tá? E vamos fazendo assim. Ó. Puxa. Pronto. Ele vai ficar bem firme. E isso aqui nos interessa. Vamos tirar esse marcador aqui, que não tão... Não interessa mais. Aqui, gente, vocês... Terminaram? Vocês cortem. Nós vamos... Porque ele só junta com a mesma linha, né? Quando queima. Então, nós vamos queimar ele aqui. Ó. Tira essas outras em volta, pra não queimar. Aí, a gente vai pegar isso aqui, ó. Enfiar aqui pra baixo. Pronto. Prontinho. Ficou seguro. Tá bom? Aí, do outro lado, vocês fazem do mesmo jeito. Olha. Ó. Tá? Aí, eu vou colocar o meu do outro lado. Então, terminamos o nosso feixe. Pessoal, a gente vai colocar nessas laterais, olha. Só que esses aqui, não precisa colocar o couro. Porque já fica pra dentro da bolsa. Essa bolsa, eu não vou forrar. Eu acho que ela tá legal desse jeito. Tá bom? Então, aqui, vocês vão colocar primeiro. Coloquem esse aqui primeiro. Procurem uma posição aqui pra ele. Ó. Aqui, a gente vai colocar... É mais difícil, porque... Tem que apertar bastante. Que a linha tá grossa, né? Mas dá pra colocar de boa. Ó. Só isso. Eu tô aqui ensinando vocês a colocar. Porque... Eu quero mostrar isso aqui, ó. Pra colocar do outro lado, certinho. Vocês tiram esse plástico aqui, protetor. Já apertamos, né? Coloca esse aqui. E aí, pra gente marcar certinho. Onde que vai entrar. Ó. É aqui. Pronto. Marcou. A gente separa eles aqui. Pronto. E já prende ele aqui. No lugar certinho, né? Pronto. Aqui e aqui. Aí, se a pessoa... Olha o tanto que é legal. Aqui, ela vai abrir. Ela quer procurar alguma coisa na bolsa. Olha como abre. Tá vendo? Depois, ela fecha. Se não precisar de abrir, ó. Tem um espaço legal aqui, né? Então, tá. Agora, a gente vai fazer... O acabamento aqui. Vamos começar aqui. Aí, a gente vai entrando aqui. Aqui, a gente vai fazendo aquele ponto baixíssimo. Entrando dentro da correntinha. Meio difícil de ver, mas dá pra ver, tá? Só fazendo isso, tá? Opa. Ponto baixíssimo. Pera aí aqui, tá errado. Aqui. Não aperta muito, tá, gente? Bom, faz eles... Normal. Então, eu vou dar essa volta aqui. E... E volto pra gente fechar, terminar, né? Precisamos ainda colocar a alça, tá? Aqui nós terminamos. Eu sempre falo pra dar uns pontos aqui, tá? Pega uma linha da mesma cor e dá uns pontos aqui que dá mais segurança. Pronto. Agora, nós vamos colocar a nossa alça. Aqui nós temos... Dois mosquetões... Duas argolas pequenas. Ó. Dois mosquetões pequenos. E a nossa corrente. Se vocês quiserem saber a medida, eu vou medir aqui pra vocês. Um metro, certinho. Então, aqui nós vamos abrir essa corrente, um elo desse aqui... Pra colocarmos aqui. Tá? Ó. Vai ficar assim. Do outro lado, vamos fazer do mesmo jeito. Agora, nós vamos colocar nosso elo bem aqui, ó. Vocês dão um ponto aqui por trás. Do outro ponto, pra ficar mais seguro. Ó, dois pontos, tá? Aqui, a gente vai dar um nó. Ó. Aqui, vocês dão um nó. Isso. Pode cortar, aí a gente corta aqui. Vamos juntar as duas pontas primeiro. Vamos queimar aqui. Queimar aqui. E vamos juntar as duas pontas. E depois a gente queima as duas juntos. Vai ficar mais, mais firme, ó. Pronto. Aí, vou colocar do outro lado e volto. Então, vamos colocar nossa corrente. Aqui e aqui. Certifique se tá fechada. Pronto. Ela vai sair pra cá. Pronto. E aqui. Pronto. Pessoal, já tava bom do jeito que tava. Mas, eu resolvi colocar essa alça aqui. Então, olha, eu marquei dos dois lados, né? Do lado de lá, eu já coloquei. E aí, tá marcado desse lado, pra gente colocar a nossa alça. Olha, vocês inventam aí o que vocês tiverem aí de pedraria. Foi isso aqui que eu fiz. Eu juntei o que eu tinha aqui. E ficaram... Tem que ser duas alças iguais, né, gente? Então, aqui. Vamos colocar um lado aqui, pra vocês verem como eu coloquei. Olha. Eu peguei da mesma linha. Segura uma ponta do lado, ó. Vamos de novo. Vamos de novo, pra ficar bem seguro. Isso. Agora aqui, ó. Eu amarrei. Amarra de novo. Dá um nó. Aí, pode... Aí, pode cortar. E essas pontas a gente embute, tá? Não corta, não. Embute elas aqui, ó. Ela vai sair aqui, ó. Pode deixar assim que ela mistura aqui com... A linha... Aqui. Essa linha é complicada, mas é... Mas ela é tão linda. O trabalho fica tão lindo que compensa enfrentar o trabalho que ela dá. Então, eu vou terminar aqui. E já volto com ela já pronta. Chegamos ao fim da nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de compartilhar, se inscrever e deixar seu comentário aí. Qualquer dúvida, estarei pronta pra responder. Ok? Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Até a próxima. Beijo a todos. Bye, bye. Tchau.